Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Pessoal, vou gravar mais uma vez sobre a questão dos freios das carretilhas. E eu vou gravar sobre os freios magnéticos e mecânicos sem eletrônica, tá? Ou seja, eu vou excluir o DC, porque recentemente eu já gravei um programa sobre o DC. Já gravei sobre o centrífugo, sobre o magnético, mas faz um tempinho e a galera às vezes não acha. Essa é uma pergunta muito recorrente no canal e nos grupos que eu participo, então vamos gravar de novo. Pessoal, basicamente a gente tem esses dois sistemas de freio. O freio por imã, que é o magnético, e o freio centrífugo, que é por atrito e a ação da força centrífuga. Basicamente são buchas, ou com mola, ou sem mola, mas que a própria força centrífuga vai ativar, fazer encostar as buchas ou não, os freios centrífugos. E o freio magnético, ele é por ação de imãs, às vezes com o sistema linear, às vezes pelo sistema interpolado, e às vezes com o sistema, por exemplo, da daiva. Ela tem um sistema que a força centrífuga vai ejetar a panela do magnético e ativar de uma forma mais intensa, e depois recolher esse sistema, que seria um sistema, talvez, alguns podem chamar de híbrido, de centrífugo magnético, mas eu acho que ele é essencialmente magnético. Certo? Características de cada um. Qual é melhor? O melhor é o que você se adapta melhor. Já vou falar logo de cara, porque é um saco esse negócio de revanchismo. Ah, daiveiro, chimaneiro, magneteiro, centrífugueiro. Pessoal, não tem essa, não tem o certo ou errado pra todo mundo, tá? Toda, 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 é... Putz, fugiu o nome. Toda unanimidade é burra, tá? Porque nós não somos iguais, o ser humano não é igual, o jeito que você aprendeu não é igual, o seu gosto pessoal não é igual do outro, e você não tem que catequizar o outro, você não tem que converter o outro. Você tem que expor os seus... Perilouco. Se expor as vantagens do seu tipo de equipamento preferido e, beleza, respeitar se o cara não quer esse... Usar esse tipo de equipamento, ou se ele não se adapta com esse tipo de equipamento, tá? Então vamos lá. Em teoria, as carretilhas com freio centrífugo, de boa procedência, de boa construção, elas tendem a ser mais soltas e mais ariscas. O que é uma carretilha mais solta e mais arisca? É uma carretilha que tem uma tendência de sim, de te dar mais cabeleira, isso por isso que ela é arisca. Você tem que ter uma regulagem um pouco mais precisa e o jeito de arremessar, ele também é diferente. Você é um arremesso com menos mão, menos braço, menos ação, tá? Menos força pra ter um resultado. Qual que é a vantagem? Você faz menos força, mas qual é a desvantagem? A probabilidade da cabeleira, principalmente quando você se emociona, é maior. O sistema magnético. O sistema magnético é um sistema mais controlado, ele controla, ele segura um pouco mais a saída de linha. Então, ele vai te dar um arremesso mais controlado. Porém, você precisa de colocar um pouco mais de força na hora de arremessar. Chibu é um sistema que dá menos cabeleira? É, porque ele limita, ele segura um pouco mais a saída de linha do carretil. Então, ele vai te ajudar a não dar cabeleira. Mas você precisa, pra atingir o mesmo ponto, um pouco mais de força. Então, se a gente colocar pró e contra, é mais controle e menos cabeleira. Necessidade de um pouco mais de força, um pouco mais de braço no arremesso, tá? Então, basicamente, é isso, pessoal. Ah, Chibu, e qual que é o correto? Qual que é o melhor? O melhor é pra cada um, pessoal. Pra cada um. Eu falo pro pessoal que, basicamente, a marca e o estilo que você começou Normalmente vai ser o estilo que você vai gostar pro resto da vida. Então, ah, eu comecei com uma Daiva Sistema Magnético. Provavelmente, você vai pescar de Daiva a sua vida, o resto da sua vida inteira. Porque você se acostumou com aquilo, aquilo lá te é amigável. Ah, eu comecei com o Shimano. Provavelmente, você vai usar Shimano. Ah, é só Daiva e Shimano que presta a Chibu? Não. Marina Sports tem excelentes equipamentos. Usa Buu. Enfim. Tem muita marca no mercado. Muita marca no mercado, marca boa. Também tem muita marca ruim, tá? Não cabe a mim falar disso agora. Mas, sendo um equipamento, como eu falei no começo, de boa procedência, de bom projeto, uma boa marca, basicamente vai ter a galera que gosta mais do centrífugo e outra galera que gosta mais do magnético. E não existe o melhor sistema em geral. Unanimidade. O melhor sistema é pra cada um. Beleza? Espero ter ajudado. Espero ter apaziguado um pouco as grandes discussões de chimaneiros e daiveiros. que eu acho que isso é uma coisa assim, respeito é a palavra. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.